Vivemos num mundo onde o ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, os bebês já nascem contaminados. Tem um estudo da Universidade da Califórnia, em San Diego, onde eles pegaram o sangue do cordão umbilical de crianças que acabaram de nascer, levaram para o laboratório e tem mais de 100 substâncias químicas não pertencentes ao ser humano. Desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 80 mil substâncias químicas foram colocadas no mercado, substâncias que são estranhas no nosso corpo. Então hoje nós estamos intoxicados, essa é a grande verdade. Olá, tudo bem? Meu nome é Laí Ribeiro, eu sou cardiologista, sou neutrólogo, tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos, trabalhei em três universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e lecionei medicina por 11 anos na Universidade de Thomas Jefferson, em Filadélfia. Além disso, eu fui diretor médico da Merck-Sharpen Dome e fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente, na época Ciba Corporation, hoje Novartis. Então não só eu trabalhei na área alopática médica por muitos anos, como trabalhei na indústria farmacêutica. E depois de tudo isso eu concluí que na realidade remédio remedia, ele é feito para isso, para remediar. Mas se você realmente quer ter resultados sem efeitos colaterais, você tem que procurar a farmácia de Deus. Porque eu acho que quando Deus criou o mundo, que ele criou as doenças, ele criou a solução para as doenças. Elas estão aí, estão espalhadas. Porque o corpo é muito inteligente, o corpo tem uma capacidade de cura absurda. Você machuca o seu dedão do pé, corta e ele vai cicatrizar. É uma inteligência de cicatrização que aparece ali. A gente só ajuda. Se você sair do caminho, parar de fazer coisa errada, o próprio corpo faz isso. Então esse é o nosso foco na medicina. Eu hoje ensino médicos a trabalhar o máximo possível usando produtos da natureza, ao invés de usar produtos sintéticos, químicos, que têm a sua aplicação em momentos especiais, pontuais. Vamos colocar assim. Pontuais. Porque no geral o remédio vai provocar um efeito colateral, ele vai exigir um outro remédio, que vai provocar outro efeito colateral. E assim por diante, infelizmente, o paciente termina em uma polifarmácia. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, tomando 5, 6, 7 medicamentos, e um começa a interferir com o outro. Ele já até esqueceu com a doença que ele tinha, porque agora ele está cuidando dos efeitos colaterais dos remédios. Então nós vamos estar aqui conversando com você e trazendo novidades nessa área. Nós estamos tão intoxicados pelo seguinte. Nos últimos 20 mil anos, os geneticistas afirmam que não houve grandes mudanças no nosso DNA, no nosso genoma, mas mudou-se muito o nosso estilo de vida. Antigamente, vamos pôr, 5 mil anos atrás, para exagerar, o problema era a infecção. Não tinha poluição. Não tinha revolução industrial ainda. Então não havia poluição. O genoma foi feito, levou muito tempo, para aprender a combater os vírus, as bactérias, os fungos. Então nós estamos preparados para isso, para combater infecções. Mas o nosso genoma, o nosso DNA, ele não foi feito para brigar com poluição. Isso não fazia parte do mundo da gente. Então, de repente, o mundo vem todo poluído, mais de 80 mil substâncias químicas novas desde a Segunda Guerra Mundial no mercado. Todo produto seu que você tem na sua casa tem uma série de substâncias químicas. E o nosso corpo não está preparado para isso. Por isso que a intoxicação causa tanto dano. E é uma coisa silenciosa, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sente. Para você fazer uma destoxicação do seu corpo, que ela faz 60% pelo fígado e 20% pelos rins, esses são os principais, você passa por um processo, como se diz, de três fases. A primeira fase se chama biotransformação, também chamada de bioativação. A segunda fase se chama de conjugação. E a terceira fase se chama de eliminação. Na fase 1, predomina as enzimas que nós chamamos de oxidase. Você depende de vitaminas do complexo B, você depende de magnésio, você depende de selênio, você depende de zinco, você depende de glutationa. Então, eu preciso nutrir para destoxicar. Se você toma um paracetamol, um tilenol da vida, e você acha, isso não é nada. Só que o paracetamol interfere nessas fases. E eu tenho que ter uma sincronização das três fases. Eu não posso acelerar uma fase e não acelerar a outra. Porque se eu acelero um e não acelero a outra, eu vou acumular produtos que podem ser tóxicos. Então, você precisa fazer a sincronização delas. Então, por exemplo, a terceira fase, que é a eliminação. Existe aqui um fator de transcrição chamado NRF2. Esquece o nome. Esse fator é ativado, por exemplo, pela cúrcuma. Então, se na minha alimentação eu estou usando cúrcuma, curcumina, safrão da terra, falso safrão, safrão da índia, turmérico, é tudo a mesma coisa, esse produto tem uma substância chamada cúrcuma. E essa cúrcuma facilita essas fases e elas sincronizam. Então, se na minha alimentação eu coloco em cima da comida curcumina, que eu compro ali no supermercado, isso não vende na farmácia, eu vou acelerar essas fases. Mesmo que eu viva num ambiente tóxico, eu agora tenho um jeito de estimular essas três fases para elas poderem funcionar certo e não acumular veneno. Então, se você vai na Índia, por exemplo, você sabe que lá tem um condimento chamado curry. Você já deve ter ingerido curry em algum restaurante. Pois é, o indiano ingere curry no café da manhã, no almoço, no jantar. A Índia é o país do mundo que tem menos Alzheimer per capita, que tem menos Parkinson per capita. Por que isso? Porque eles usam no seu dia a dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, cúrcuma. Olha que lição bonita. Então, nós aqui no Brasil, a cúrcuma está aí no supermercado, você vai e começa a colocar a cúrcuma na comida. A cúrcuma é o mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica fora do corpo humano. Olha que coisa fantástica. Você pegou o hábito de, depois que você pôs o seu, servir o seu prato, você jogar um pouquinho de cúrcuma em cima do seu prato, você vai facilitar a digestão daquilo ali, a eliminação daquilo ali. São processos simples. Se você acha que você tem uma amálgama, ou que você comeu peixe de rio, de um rio contaminado, onde tinha garimpo e tem mercúrio, ou o que seja, ou tomou muitas vacinas com o timerosal, que é mercúrio, e aí você coloca na sua comida coentro, e você começa a fazer uso do coentro, água mola, em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai devagarinho, devagarinho, ele vai tirando os metais pesados do seu corpo. Aos poucos, mas tem que ser aos poucos. Não pode tirar rápido. Se você tirar muito rápido, ele vem do tecido para o sangue, do sangue ele sobe para o cérebro, aí você tem dor de cabeça, você tem pressão alta, você passa mal. Chama Hirschheimer, que foi o doutor Hirschheimer que descobriu isso na Alemanha, a primeira vez, que aqui no Brasil nós chamamos de crise de cura, e que nos Estados Unidos chama Healing Crisis, que é quando você está fazendo um detox, e você está fazendo ele rápido demais, e essas toxinas vêm para o sangue, sobem para o cérebro e a pessoa sente mal. Isso também não é benéfico. Senão a pessoa até desiste, não quer fazer. Então é aos poucos. Eu não estou ensinando nada drástico aqui. Eu estou ensinando você a tomar mais água, porque isso aí ajuda tremendamente o seu processo de destoxicação, não tenha dúvida sobre isso. você ingerir, você fala assim, mas eu esqueço de beber água. Eu falo, é muito simples, sabe o que você faz? Cada vez que você toma água, toma três copos. Mesmo que você esqueceu os outros dois, você já tomou três. Aprenda a tomar mais de um copo d'água de cada vez, porque aí facilita a sua vida. Porque se eu falar para você, você tem que tomar seis copos d'água por dia, pelo menos, você fala, não lembro. Então você faz o seguinte, se a primeira vez você toma três, se a segunda vez você toma três, acabou, está resolvido o seu problema. Então você tem que procurar facilidade. As pessoas que bebem mais água, vivem mais. Eles têm estudos mostrando, muito interessantes, publicados, mostrando que você diminui a mortalidade só com água. Porque quando você está com o corpo hidratado, primeiro que as toxinas ficam difíceis de ser eliminadas. Porque elas vão ser hidrossolúveis. Elas diluem água. Então você tem que ter urina para eliminar. Fazer o xixi. Se não tem água, o rino segura, não tem xixi. Se não tem urina, não tem eliminação. A sauna ajuda. Inclusive existem produtos tóxicos que só saem via suor. Então você pode ou fazer uma atividade física, que você vai suar, ou você pode ir para uma sauna. Só que aqui no Brasil, eu recomendo que você faça sauna seca. Por que isso? Porque a água no Brasil é tratada com cloro. Quando você esquenta a água, você forma gases venenosos de cloro, que são absorvidos e podem, inclusive, até comprometer a sua tiroide. Substituir o iodo. O flúor, o cloro e o bromo são halógenos. Existe a chamada lei dos halógenos. Quanto menor o peso molecular, mais bullying. Então o flúor, o cloro e o bromo conseguem empurrar o iodo? Então o cloro não é benéfico. Então você faz uma sauna úmida, claro que você vai estar suando, vai ter esse benefício, mas vai ter o comprometimento de você estar respirando gás venenosos. Então a sauna seca é muito interessante. A sauna seca hoje é uma das intervenções terapêuticas mais interessantes que tem. Porque não custa nada, você tem a sauna lá, e você vai lá e você vai fazendo o detox. Principalmente de produtos que são na base de bisfenol A, afitalato, que tem predominância em sair pelo suor. As brascas, também chamadas crucíferas, que estão na mesma classificação, uma acima da outra, mas é uma classificação, é uma nomenclatura. Por exemplo, é o repolho, é o nabo, é a couve, é a couve-flor, é a couve de bruxelas, é o brócolis. Esses são substâncias muito interessantes, porque elas têm umas coisas chamadas glicosinolatos, esquece o nome, esses glicosinolatos são transformados em isotiocianatos. Eu vou citar dois isotiocianatos para vocês. Primeiro é o suforafan, e segundo é o indoltreiscarbinol. Essas substâncias, tanto o suforafan quanto o indoltreiscarbinol, elas têm uma ação anticancerígena, elas protegem o nosso DNA. Então é muito interessante, uma mulher, por exemplo, que a mãe morreu de câncer de mama, a irmã morreu de câncer de mama, e ela está preocupada se ela vai ter câncer de mama ou não, eu recomendo para essa mulher que passa a ingerir crucíferas brássicas, pelo menos duas vezes por semana, ou uma couve, uma couve-flor, ou um nabo, ou um brócolis, ou um repolho. Mas tem um segredinho, tem que cozinhar em um curto espaço de tempo. Por quê? Porque a enzima que vai fazer essa transformação e gerar o suforafano e o indoltreiscarbinol no seu corpo, que se chama mirosinase, ela é a temperatura dependente. Se você cozinhar por muito tempo, essa enzima é destruída. Então o ideal é cozinhar dois minutos no vapor. Você tem que ensinar isso para quem vai cozinhar o seu alimento. A couve tem que ser refogada muito rápido, ela não pode ficar lá cozinhando, senão ela destrói a mirosinase, aí não cria esse produto. Mas esses produtos, tipo suforafano, tipo indoltreiscarbinol, que são chamados isotiocianatos, eles têm uma habilidade de detox muito grande, e ajudam muito no processo da destoxicação do corpo. Então você tem vários caminhos para ir. Você tem a sauna, você tem as brássicas, você tem a curcumina, você tem o coentro. Olha quantas coisas interessantes tem aí.